O cara bateu aí, chegando aqui perto de Itubiara Berga 153, tá com chuva aí, o cara tombou ali São 14 horas e 30 minutos, dia 29 de março de 2015 Acabou de bater ali, ele passou por mim agora há pouco Eu vi que ele tava muito rápido, um caminhonete Ele passou voando por mim Eu falei, esse cara não vai longe não, ele é só Lamentável, né? Mas eu espero que ele esteja bem